Música Arana, pro Paulinho, dominou, devolveu pro Arana, pegou dali de fora, espalma o Alisson Mas é isso Rogério Olha só, vai sobrar pro Arana, ele bate dali e o Alisson consegue espalmar Aí o Gabriel Xavier, vai daí, vai daí, arriscou e pra fazer a defesa, Alisson Música Olha a liberdade que tem pra avançar, perna esquerda, o tiro pro gol, defendeu Alisson Recupera o Juventude, no bate e rebate, entrou na área pra fazer, defendeu Alisson Música A abertura do lado esquerdo, Romão pisou na bola, levantou o segundo atrave, vai lá o Alisson pra segurar Música Já já a gente completa, olha o Atlético chegando e buscando o segundo gol, Alisson Música 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 Música